Realização Caldeirão Eventos Isabumba Produções Itabaiana Clube está realizando um grande evento desse dia 5 de agosto de 2017 Onde o rei da sofrência Pablo é o ícone do arroz no Brasil O público vieram em massa e todos estão prestigiando e felizes Por estar sendo realizado aqui no Itabaiana Clube da cidade de Itabaiana Este grande evento com a participação do ícone do arroz no Pablo Para a gente tem uma satisfação, a gente patrocina também um evento desse maravilhoso Para a gente ficar até mais visto na nossa sociedade, na nossa Paraíba E para muita gente também que não conhece o Paraíba de Prêmio Está aí para o pessoal adquirir mais suas cartelinhas do Paraíba de Prêmios É importante em questão de divulgação, marketing e mídia É o rei da sofrência, com certeza uma satisfação muito grande A gente se sente muito lisonjeado por ter sido chamado para patrocinar esse grande evento Rapaz, a festa hoje aqui está show Eu agradeço ao Timar Caldeirão Eu fiz uma parceria com ele e está muito bom Show de bola Música 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 Agradecer ao pessoal da organização pela oportunidade Bom demais de estar aqui Daqui a pouquinho nosso amigo Pablo aqui está pegando fogo, viu? Bom demais de estar aqui Música E para a gente é uma satisfação imensa voltar a Itabaiana Que é uma cidade que a gente já se sente em casa já, né? Para a gente é mais que uma honra, é um prazer enorme Eu tenho a agradecer aos organizadores da festa de papo para cá Para a gente novamente vir prestigiar Pablo, está entendendo? Então é um prazer estar aqui em Itabaiana E agora ver o Pablo aí e sofrer agora Tchau vocês, valeu! Muito bom, Geraldo Prazer em ver vocês aqui O nosso amigo Cláudio Fazendo essa cobertura de Pablo Junto com a gente Com a turma de Engar Turma de Salgado de São Félio de Itabaiana Está de parabéns, é uma festa muito boa Ah, para mim é muito emocionante Porque todo mundo gosta um pouquinho da sofrência Tá? Então para mim é muito gratificante Vou sofrer um pouquinho Um pouquinho só Está ótimo O show está tudo, está show de bola Eu tenho que ir para o gostoso de sofrer Leva a chifre, é bom demais Vou desfazer as lembranças que o tempo Agora é bola para frente, o que eu quero Acredito que devido a cantar as músicas românticas A cantar o amor Eu acho que então me titularizam ali como o rei da sofrência Enfim, eu sou muito feliz É muito grato ao nosso público Que sempre teve um carinho muito grande pelo meu trabalho Música É a apetite É a apetite É a apetite É a apetite Fala na ep Que é por mim que você se prestei Resolve uma vez A indecisão Para me tiver mentido No seu coração É bem gostoso quando você sobe no palco, é diferente de que sobe no palco E encontro a resposta da galera participando, cantando E a recíproca é verdadeira, é uma troca de carinho Que deve acontecer para que o show fique melhor de uma forma mais calorosa A galera participando, cantando Claro, gratificante você receber elogios, você receber carinho da galera É um trabalho que a gente vem fazendo já de muito tempo Uma história que eu tenho e de repente você vê consagrado no Brasil inteiro É gratificante Só quero que o destino sobre mim E não há arrepentimento da minha paz Mas não há arrepentimento da minha paz Paraíba de prêmios, óticas Diniz Olá pessoal, estamos aqui para falar da maior e melhor rede de óticas do Brasil Óticas de luz Venha conhecer a filial de Itabaiana credenciada na Paraíba E ela está localizada no coração de Itabaiana Produtos Rei de Ouro Esporte Fácil Motomar Honda Paulinho Som Red Life E Valdir Acessórios Nos melhores eventos Realização Caldeirão Eventos Isabumba Produções Ander E E E E E